Quando cê tá dormindo pra caralho e percebe que não queria ter acordado Quando o dia tá cinza pra caralho e cê percebe que poderia ter acordado Quando o sonho é menor que o dia em quantidade, quando o sonho é superior em qualidade Quando se espera foi-se e foi-se, temos só pra pensar e partir com qualidade Depressão, não me dê pressão, porque minhas neuroses pro público de pressão Se dispersam, pois desprezo as despesas que despejão, piso em tudo sem despejão Não viu metade que eu passei de pejão, só peço mais um dia pro universo E que se encaixe em todas peças no lugar Eu tive um sonho no qual eu unia versos E a realidade me deu corda pra eu acordar Só peço mais um dia pro universo E que se encaixe em todas peças no lugar Eu tive um sonho no qual eu unia versos E a realidade me deu corda pra eu acordar O tempo passa fi, não chora balas estrutura Meu olho é claro e viu o mesmo que o seu nessa altura A sepultura, lamento, desgosto e o ódio encarnado A abominação do meu povo Sobre quem governa o estado, eu só queria explodir tudo e foda-se Sem compaixão com quem sorriu diante as nossas dores Mano, eu nem sei mais se essa revolta é válida Se abre a mente de alguns, leva outros pra bala Onde tá minha fé, Deus? Peço perdão se aqui pequei demais Deixa a guerra pra mim, dá pro meu povo paz Pelo sorriso das crianças eu sou capaz Deixar o legado eternizado, eles eternamente em paz Cada dia eu bebo mais, não sei se é pra fugir ou pra não fraquejar Só pra não deixar meu fim, sei que a paz é inexistente aqui Mas antes de eu morrer quero ver meus mano gritar Eu consegui Só peço mais um dia pro universo E que se encaixem todas as peças no lugar Eu tive um sonho no qual eu unia versos E a realidade me deu corda pra eu acordar Só peço mais um dia pro universo E que se encaixem todas as peças no lugar Eu tive um sonho no qual eu unia versos E a realidade me deu corda pra eu acordar Luz da neblina, Dimas, Coyac, simples e objetivo, várias ideias